Bom, meus queridos, nessa aula a gente vai ver como se dá a modelagem de uma classe, tá? Vai ser um exemplo bem simples, mas com uma classe mais coesa, com um exemplo mais real. Para isso eu vou introduzir mais um conceito a vocês também, mas antes eu quero dar uma dica para vocês, tá? Venham aí no seu iniciar, no seu Windows, vá em painel de controle, obviamente para quem usa o Windows, tá? E região e idioma. Nesse item aqui vocês vão ter a aba teclados e idiomas e alterar teclados. Provavelmente aqui você tem mais de uma linguagem, pelo menos o inglês junto, tá? Se o seu teclado for português ou inglês não importa. Você vai deletar daqui, caso você queira, obviamente, as linguagens que são diferentes do seu teclado. Por que eu fiz isso? Caso você não queira, não precisa fazer, tá pessoal? Mas a mesma tecla que faz a alteração dessas linguagens é a tecla que organiza o código aqui no NetBeans. Então provavelmente se você tiver mais de uma linguagem, você vai ter problemas com o teclado. Quando você for fazer a identação, ao clicar em Shift Alt F. Por isso que eu removi do meu, caso você queira também, é uma dica aí que ajuda na programação. Pelo menos me ajudou, porque parou de bugar meu teclado. Bom, voltando a nossa aula, então, a gente vai vir aqui no modelagem de classe, CRIM, seus arquivos, tá? 05 modelagendeclasse.php, e a classe modelagendeclasse.class.php. Aqui eu não incluí o arquivo ainda, deixa eu dar o requeir já, deixar tudo prontinho para a gente trabalhar. Vou pegar lá a nossa class e o nosso modelagendeclasse.class.php. Agora é o seguinte, pessoal, o conceito que eu quero introduzir a vocês é o seguinte, no PHP 5, a partir do PHP 5, os modificadores de acesso foram incrementados na linguagem. Ou seja, a gente tem encapsulamento tanto para os atributos quanto para os métodos. Esse var que a gente está utilizando até agora, eu só estou usando ele para não confundir. A partir de agora, como a gente vai modelar uma classe com um exemplo mais real, a gente vai utilizar o seguinte, public, e aí vai requisitar ou criar o nosso atributo. A gente vai ter, então, public nome, ponto e vírgula, tá? E os outros também vão vir com o public, a gente não vai mais criar o var. A palavra reservada public significa que esse atributo será acessado tanto pelos métodos da classe, quanto pelo objeto e também pela árvore dessa classe. Ou seja, qualquer classe que herdar ela, ou que atribuir, ou que compor ela, vai poder acessar e manipular esse atributo. Dito isso, pessoal, é tudo que você precisa saber, por enquanto, sobre o encapsulamento. A gente vai ter um módulo somente sobre isso, porque é um conceito bem importante se entender. Então, a gente vai abordar bem isso aí nesse módulo, tá? Por enquanto, a gente vai utilizar no public e você sabe para que ele serve, ok? Então, a gente vai ter aqui o public nome, o public idade, public profissão e public conta salário, ok? Esses são os atributos que a gente vai manipular com a nossa classe. Depois disso, pessoal, a gente vai ter um alt insert e vai ter um construtor. Esse construtor vai pegar todos os atributos. Então, a gente vai criar aqui um usuário completo sempre que instanciar a modelagem de classe. Depois disso, pessoal, para que essa classe seja coesa, a gente tem que poder manipular cada atributo individualmente, ou seja, ter métodos para isso. Eu vou vir logo aqui abaixo novamente, vou dar um alt insert, vou clicar aqui no setter e vou marcar aquilo que eu posso alterar através de um método. Então, eu vou ter nome, vou ter idade, profissão e conta salário. Vou dar um ok aqui e você percebe que a gente tem os métodos public function set nome, public function set idade, profissão e conta salário. Esses dados aqui, pessoal, eles já vêm com public pelo mesmo motivo, tá? Os métodos também podem ter modificadores de acesso. Depois disso, pessoal, eu quero ter um método também para poder converter esses valores e para poder receber aqui na minha conta salário mais valores, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ifnc tab, ele já vai criar com o public ali. E aí, eu vou ter torreal com o parâmetro valor, abro e fecho chaves, ifnc novamente. E a gente vai ter aqui o dar echo, ok? Esse dar echo aqui, pessoal, vai ter o parâmetro mensagem apenas. Esse torreal, pessoal, vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse valor e vai converter em reais para a gente poder fazer nossas strings, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, return number underline format variável valor, vírgula, 2, vírgula novamente e vou abrir aqui, ó, mais dois campos de aspas simples. O primeiro vai receber um ponto e o segundo vai receber uma vírgula. Só isso, tá, pessoal? E o segundo aqui, o dar echo, ele vai montar uma string para a gente. Então, eu vou dar um echo, vou pegar aqui um p, vou fechar esse parágrafo, só para ficar aí como bloco na execução e vou retornar a variável mensagem. Só isso para a gente poder debugar certinho, tá? Agora, o seguinte, além dos métodos de setar, eu vou poder ter um método aqui para fazer um trabalho, tá? Então, public fnc, trabalhar. Esse trabalho aqui seria mais um frilo, alguma coisa assim, nesse nosso exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte, trabalho variável valor. Ok? Quando eu executar um trabalho, automaticamente eu vou dar um echo aqui que eu estou trabalhando nisso, tá? Aqui eu mudei o nome, botei o nome errado, deixa eu alterar aqui. Que eu estou trabalhando nisso, que eu vou receber esse valor. E aí, pessoal, eu vou incrementar a minha conta salário para manter o meu dinheirinho ali. Então, eu vou fazer o seguinte, sdc, conta salário, maior, igual, a variável valor. Recebi o meu valor, sdc, dar echo, abro, fecho aqui, aspas duplas, passo o meu laço, desenvolveu um, abro, fecho novamente, laço. Perceba que é um pouco engessado, mas é só um exemplo aí de coesão de classes, tá, pessoal? Não que você vá criar classes desse modo. Então, o nome desenvolveu um trabalho e recebeu, abro, fecho novamente. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, this, nome, desenvolveu um trabalho. Vou pegar diretamente aqui de cima, que eu reescrevi errado aqui, pessoal. Então, trabalho, vou pegar ele aqui, vou passar aqui dentro. Vamos passar o d minúsculo, desenvolveu o trabalho e recebeu sdc, torreal, valor. Ok? É isso aí que eu preciso, pessoal. A gente já tem uma classe, um modelo de classe que seria coesa. Ou seja, ele tem métodos para executar determinadas funções. Esses métodos vão cuidar cada um dos seus atributos. E a gente tem métodos aqui para executar funções a mais. Ou seja, para fazer com que a classe tenha um comportamento. E a gente tem o nosso construtor aí definindo quais são os atributos que são obrigatórios. Vamos vir aqui agora e vamos instanciar esse método. Então, variável Robson será igual a new, modelagem de classe, o meu nome é Robson, minha idade, 27 anos, minha profissão, programador. E a minha conta salário, nesse momento, tem R$ 1.200. Ok? F5 para atualizar, nada vai acontecer, obviamente, porque a gente não teve aqui uma resposta. O que eu posso fazer? Var dump na variável Robson. Só para a gente poder ir debugando e visualizando o que está acontecendo. Então, F5 para atualizar está aí, todos os atributos alimentados corretamente. Como a gente viu, a gente tem métodos de execução. Então, variável Robson, vou passar aqui e digamos que eu quero mudar a minha profissão. Então, vou vir aqui, set profissão e vou passar aqui o webmaster. Nesse momento, então, a gente tem métodos para alterar cada atributo. E agora, eu vou realizar aqui um trabalho. Variável Robson vai trabalhar. O trabalho aqui vai ser um portal. E eu vou receber por esse portal o valor de R$ 12.000. Então, R$ 12.000 aqui. Ponto e vírgula para finalizar. F5 para atualizar. Robson desenvolveu um portal e recebeu R$ 12.000. Agora, aqui na minha conta salário, você pode ver que eu tenho R$ 13.200. Então, isso aqui, pessoal, seria uma classe mais coesa. Ela tem aí seus métodos, como eu falei, para gerenciar todos os seus atributos. Perceba que em nenhum momento aqui eu estou atacando diretamente os atributos. Para isso também que veio o encapsulamento. A gente vai ver sobre isso. Porque a classe, para ela ser uma classe modelada corretamente, ela tem que se responsabilizar pelos seus atributos. Tem que ter conhecimento sobre os atributos e como eles podem ser manipulados. Dentro disso ainda, eu poderia ter aqui operações para mudar a minha profissão, para ser contratado, para envelhecer. Eu tenho a minha idade, a gente já viu como fazer eu envelhecer. E vários outros métodos que iam completar essa classe e deixar ela uma classe autocontida. Ou seja, totalmente coesa e sem depender de outras classes. Ok, pessoal? Isso aqui, então, foi uma modelagem de classe, um exemplo. Você vê que você tem vários métodos para executar várias coisas. E a gente vai ver um pouquinho agora sobre a interação de objetos. E a gente vai ver um método para executar várias coisas.